Uma dúvida que está deixando muita gente preocupada é justamente a questão desse empréstimo consignado para quem está negativado, tá certo? Então a gente tem algumas informações do Ministério da Cidadania, então preste atenção você que está negativado e fez o pedido ou quer fazer esse pedido. Antes peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. As informações que a gente tem são as seguintes, vamos lá. Primeiro, dia 10 ao dia 15 inicia essa liberação para quem já fez o pedido. Quem não fez ainda vai ter que fazer, passar por toda aquela análise, tá certo? E claro, esperar o resultado. O Ministério informou que a questão dos negativados fica a critério de cada banco, tá certo? Então cada banco é responsável por aceitar ou não esses negativados. Muita gente acha que esses negativados não vão conseguir fazer esse empréstimo. Mas tem uma coisa que eles não estão percebendo. É que quem fizer esse empréstimo, o banco que fizer, ele vai estar assegurado. Por que ele é um maroto? Porque é descontado diretamente na folha de pagamento. Então mesmo você estando negativado, o banco ele não vai perder. Porque não é você que vai pagar diretamente. É o governo que vai retirar o tanto que você fez, a questão do valor de parcelas. E quando for o dia de pagamento, ele retira aquele valor, paga o banco e você fica com o restante. Então eu acredito, Léo Maroto, que muitos negativados vão sim conseguir fazer esse empréstimo. Vão ser todos? Não porque a gente tem que analisar o critério de cada banco. Mas eu acredito que a grande maioria vai sim conseguir fazer, até mesmo porque é descontado diretamente na folha de pagamento. Aí vem um questionamento. Léo Maroto, o empréstimo vai me garantir no Auxílio Brasil? Não. Você vai ter que continuar dentro dos critérios para não sair do programa. E se caso aconteça de você sair desse programa, você vai ter que continuar pagando as parcelas do empréstimo. Tá certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. E por favor, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que está atrás dessas informações. Até a próxima.